Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o Suno AI, que é uma inteligência artificial que faz músicas do zero, né? E hoje eu achei uma outra que tá numa fase mais embrionária que chama Uber Duck AI, tá bom? Que também é uma inteligência artificial que permite fazer músicas, remix de música, colocar texto em voz e inteligência artificial do zero, tá? Eu vou deixar o vídeo do Suno aqui em cima no card pra você poder ver, depois você poder dar uma olhada e comparar com o vídeo do Uber Duck que eu vou te mostrar agora, tá bom? Meu nome é Bruno Suterres do canal Vamos Testar e eu vou mostrar tudo sobre o Uber Duck AI, tá bom? Antes de começar o vídeo, já deixa esse like pra que esse vídeo chegue pra mais pessoas, que ele é muito importante, tá bom? E vou fazer um disclaimer muito importante. Tudo que eu vou mostrar sobre o Uber Duck tem horas que vai dar erro, tem horas que vai funcionar, mas eu vou mostrar tudo mesmo cru, do jeito que é, pra vocês poderem ver a plataforma. Ela tá bem no começo, tem possibilidade de melhoria, mas eu quero a avaliação de vocês e não vou editar nada disso, fechado? Então, sem mais delongas, vamos testar. Fala, rapaziada, beleza? Então vou mostrar aqui pra vocês como funciona o Uber Duck AI, tá? Rapidinho aqui, só pra demonstrar. Pessoal, assim, no geral, o Uber Duck AI, ele ainda não tá no nível do Suno AI, tá? Ele tá começando, parece que ele tá meio que na versão beta aqui. Eu tô logado com uma conta do Gmail, tá? Eu tô dentro do Google Chrome, tô bem... É bem simples, você consegue fazer esse login, foi bem rapidinho, não demorou nada. E ele tem umas maneiras de fazer música ou letras ou colocar a voz. Porém, ele tá com a interface em inglês, eu vou traduzir aqui em português, mas vai estar em inglês, tá? De qualquer maneira. E no geral, cara, o que que se passa? O ponto principal aqui do Uber Duck é o seguinte. Você, ele ainda não tá gerando uma música como se a gente faz, por exemplo, fiz no vídeo do Suno AI, tá? Até vou pegar uma música do Suno pra mostrar aqui pra vocês. Mas assim, ele tá gerando a letra que você digitar, faz uma música sobre X, ele vai lá e faz, entendeu? Então, ele não tá nesse patamar ainda, tá? Vou deixar isso claro pra vocês. O Uber Duck AI ainda tá um passo pra trás, mas ele tem outras funcionalidades. Então, vamos colocar a primeira parte aqui. Aqui tá a parte de configurações, no canto superior direito. Aqui tá meu nome e meio e meio, e é só isso. E daria pra você colocar uma chave de API, se você quiser API com alguma coisa específica aqui, tá bom? Eu tô no placote free, já vou mostrar detalhes sobre o pacote pago todos pra vocês. Aqui do lado esquerdo já tem as opções de rap, que é pra você colocar uma batida. Então, por exemplo, vamos colocar aqui que tipo, agora uma batida de série A, hip hop, sei lá, tô achando aqui. Aqui, vocês não vão escutar a letra, mas eu vou depois mostrar pra vocês como ficou no total, tá bom? Então, eu vou fazer um pacote, vou fazer como assim, vou fazer um combo de Sumo AI com Uber Duck AI pra mostrar pra vocês. Então, eu vou escolher algumas batidas que tem disponíveis. Tá vendo? Nem tem muitas, tá vendo? Nem tem muitas. Se você quiser colocar uma nova, você precisa pagar. Já vou dar os detalhes desse acesso do pagamento. Então, vamos lá. Vou colocar aqui essa batida pop aqui. Vou escolher uma qualquer, tá? Aqui, dá pra você colocar sobre o que você quer que seu rap seja e criar seus próprios lyrics. O que eu acho disso, tá? Se eu vou traduzir português, vai aparecer criar sua própria letra, etc e tal. Eu testei algumas prompts em português e também as palavras em português. Não ficou legal ainda, tá? Nessa versão beta não ficou legal. Por causa do texto, das vozes, etc e tal. Eu vou mostrar os detalhes pra vocês. Mas eu vou brincar aqui com usar uma letra personalizada. Então, eu vou pegar uma música que eu criei no Sumo AI aqui, tá? Vou criar uma música do zero aqui no Sumo só pra mostrar pra vocês. Então, aqui... About USA. Vou colocar aqui com uma letra em inglês. Ele vai gerar aqui uma letra. Enquanto ele gera aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu vou colocar o título da música e aqui eu vou colocar a letra. Por que eu tô casando os dois? Porque quando eu coloquei pra fazer a música do zero, ele não fez uma música e saiu com aqueles sotaques meio estranhos. Inteligência artificial. Porque as vozes, elas só têm algumas possibilidades de voz. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? O Sumo tá gerando aqui, ó. Vou colocar esse aqui. Nem vou entrar muito no mérito, tipo, da letra em si, tá? Vou copiar aqui, vou colar o título e vou colar o primeiro verso. Beleza. Vamos brincar aqui com ele. Até aqui, ó. Oh yeah. Esse oh yeah aqui. Beleza. Peguei. Aí. Beleza. Vou dar um próximo. E agora eu vou escolher qual que é a voz que eu quero que cante essa música. Você pode escolher isso, tá? Então, você tem o original, os track master e as suas vozes. Você pode fazer o upload de uma nova voz. Tá vendo? Você pode gravar uma sua, tá? E colocar aqui também, tá? Você pode colocar nova voz, gravar sua voz aqui. Eu poderia gravar com o microfone e fazer. Eu vou colocar uma original, mas de qualquer maneira aqui, ó. Vou escolher uma gringa, porque a música tá em inglês também. Então, eu só tô pegando inglês pra demonstrar, tá? Mas vamos lá. O português não ficou legal, tô sendo bem sincero. Se vocês acharem uma maneira de melhorar o português, deixa aí nos comentários, que depois eu quero testar também. Mas eu vou colocar, vou colocar esse cara aqui mesmo, tá? E vou pôr pra ele gerar o rap, que ele tá achapando aqui. Opa, deu erro? Peraí. Então, volta a voz. Boa. Rap. Vou escolher de novo. Vamos lá. Tal. Eu vou usar a letra personalizada. Vou pegar de novo. Perdão aí pelo atraso. Então, vamos lá. Tal. Tal. Boa, garoto. Tá muito na versão beta ainda, pessoal. Então, vou pedir um pouquinho de paciência aqui pra vocês. Eita, mas, peraí. Não pode ser. Ah, gerou. Tá aqui, ó. Deu um erro aqui, mas gerou. Ele vai gerar como se fosse um videozinho, tá? Então, aqui, ó. Tipo, depois eu vou mostrar pra vocês a fotografia, etc. E tal. Foi bem curtinho, tá? E aqui você pode... Tá com a letra, tá com o verso, tá com a batida. Beleza. Tá? Eu achei que eles eram bastante sérios. Eles eram bem ruins. Bem sinceros mesmo, tá? Aqueles com meio perdidão, assim. Não tá legal ainda essa versão do UberDuck AI. Mas tem algumas coisas que podem funcionar legais. Então, vou voltar aqui pro UberDuck, na parte principal. De novo. E vou em Remix. Aqui você pode fazer um Remix, tá? E converter algum vídeo do YouTube ou fazer o upload de uma música sua. Então, vou pegar o vídeo do YouTube, qualquer aqui de música, tá bom? Só pra gente ver o que vai rolar. E eu vou mostrar os dois pra você, tá? Fica tranquilo. Não fiquem preocupados com isso. Então, vamos lá. Vou pegar uma música... Vou pegar uma música The Nights, do Avic, que eu gosto bastante. Vou pegar uma música em inglês, pra facilitar a própria inteligência artificial aqui. Então, vou copiar o link. Vou vir aqui no UberDuck. Vou colar, tá? Vou pedir pra ele isolar os vocais. Vou dar um save e continue. Tá? Aí, tem todos esses pormenores aqui. Ele tá fazendo uma versão... Vai criar, vai converter uma versão Remix aqui, ó. Aqui vai estar o áudio original. Aqui os vocais isolados, tá bom? Você pode usar a sua própria voz. Esse é o botão que fala isso, tá? E aí, você pode pedir alteração, tá? Dentro da voz. Você pode colocar uma voz feminina, uma voz masculina, etc. Dá pra fazer também. Eu vou colocar que eu não quero mudanças, porque eu gosto muito dessa música. Mas, de qualquer maneira, fica a seu critério. Vou colocar no change, tá? Não vou converter nem nada. Aqui é o vídeo original. Aqui são os vocais isolados, tá bom? E aí, você... Eu vou colocar aqui... Qualquer um aqui. Vou colocar convert... Pra ele converter. Pode pôr o Grimes, vai. Pronto. Vou ter que colocar uma... Uma versão. Vou colocar esse cara aqui. Remixar. Tá? E aí, eu vou mostrar como ficou as duas. Eu vou mostrar tanto a que eu fiz, quanto esse remix aqui da The Nights do Avich, tá? Tipo... É bem rapidinho. Só pra mostrar pra vocês o áudio. Como é que ele fica. E... Pra vocês darem uma olhada. Eu achei que a criação de música ficou do zero. Ficou bem estranha, tá? Não curti muito, não. Acho que o Aberda Key ainda precisa melhorar nesse aspecto. Mas o The Nights, ó. Que ele pegou aqui. A versão remixada final, tá? Eu vou depois fazer o download aqui pra vocês. Não vou mostrar ela toda. Mas eu vou mostrar os detalhes aqui, tá? Aqui, eu vou só duplicar pra não perder. Aqui eu posso fazer um texto pra voz. E você pode escolher os tipos de vozes. Por isso que eu tô falando pra você que músicas em português brasileiro, no caso, vão ficar legais. Então, aqui, ó. Você pode escolher uma voz jovem ou mais velha, adulta. Vou colocar uma voz adulta. O gênero. Se é masculino ou feminino, então vou colocar uma voz feminina. Só pra mostrar aqui. O sotaque. Esse aqui é um sotaque britânico, inglês, Escócia, Nova Zelândia e Austrália. Tá vendo? Por isso, causa desse sotaque que não vale a pena fazer a música em português. Ainda, tá? O Aberda Key AI provavelmente vai melhorar. Então, vou colocar no sotaque americano, vai. Ô, louco, não achou nenhuma. Como assim? Calma. Não, eu vou tirar o. Vou pôr o all. Então, vamos pôr all de novo. Vou brincar aqui. Vamos pôr o mail, então. Só pra ver se ele acha. Então, USA. Tem bastante coisa pra melhorar, tá, pessoal? Estou sendo bem sincero com vocês. Só estamos testando. O estilo, se é um personagem, se é uma narração, se é um anunciante, se é um rapper, se é um speaker, enfim, até um palestrante. Colocar um rapper. E qual que é o sentimento da voz? Se ele tá feliz, se ele tá triste, etc. E o acesso, se ela é pública ou não, tá? Então, eu vou colocar all aqui. Vou colocar as públicas. E aí, a gente escolheria uma delas e você pode testar. Então, vamos supor. O que ele fala? Text to voice. Ele falou aqui em cima. Para você transformar algum texto assim nessa... Droga. Perdão, desculpa. Nessa voz. Então, cara. Você pode vir aqui e colocar até narração de vídeo, se você quiser. Olá, meu nome é Bruno Sutero do canal Vamos Testar. Aí você pode gerar isso aqui. Por isso que ele deu a possibilidade que ele gera um discurso que ele tá falando aqui, tá vendo? E aqui embaixo tá a possibilidade pra você baixar também, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Fazendo o download do vídeo remixado pra fazer a voz. Enfim, dá pra fazer muita coisa aqui, tá? Eu acho que, inclusive, a criação da voz e do remix provavelmente vai funcionar melhor. É que aqui eu coloquei em português. Eu fui meio burro. Mas tudo bem. Desculpa, perdona a palavra. Mas eu vou colocar o meu inglês também pra mostrar pra vocês. E vou deixar aí no final. Depois que eu explicar os detalhes. As suas vozes privadas, se você quiser alguma, tá? Se você quiser, pode brincar aqui com qualquer voz que você queira. E você pode colocar o texto já aqui embaixo e depois procurar a voz também. Aqui essa parte já é fechada, tá? A versão paga. E a história que você pode pedir pra ele gerar uma... Todo o histórico seu, né? E pra você ter esse acesso do histórico completo, você precisa pagar a versão paga. Agora vamos para os preços. Aqui em pricing, ó. Você tem a versão free, que é zero dólares pra sempre. Você não pode ter uso comercial. Então, já responde muitas perguntas das pessoas. Você pode brincar, mas não pode usar comercialmente. Você não tem acesso às vozes privadas. Pode fazer 300 créditos por mês. Criador, 96 dólares o ano. Bem salgado. 96 dólares por ano. Vai dar... 70 e 60... 60... 72... 84... Cara, é. Vai dar uns 12 dólares aí por mês, tá? Bastante. Então, beleza. Tô fazendo cálculo aqui. Mas, beleza. Você pode usar o... Você tem uso comercial, pode ter acesso às vozes privadas, tem uma API, enfim. E o enterprise, você vai ter que entrar em contato, tá? Esses são os planos anuais. Se você for pagar mensal, é mais caro. Dá 9,99 por mês, tá bom? No geral, aqui, é mais puxadinho um pouquinho, tá? Porque aí daria aproximada... Não, dá até menos. Dá até menos do que... Deixa eu ver fazer o cálculo, pessoal. Desculpa, agora eu fiquei inculcado com isso aqui. Vamos fazer junto aqui. Nossa, deu uma bugada na minha cabeça sem... Vai... Dá 8 dólares por mês. Boa. Se você pagar mensalmente, dá quase 10. Dá os 2 dólares diferentes. Tá? Aí fica a seu critério mesmo, pra você poder olhar. Então, é isso, tá? O UberDuck AI é isso. Ele não faz uma música boa ainda. Ele tá muito na versão beta e tá muito voltado pro público gringo. Mas, os textos para voz, você pode usar tanto na versão... Em qualquer uma das versões e fazer remix das músicas também. Ele tem muito o que melhorar, não tá nem perto do Suno. O Suno é mais completinho, já nesse aspecto. Mas, eu ficaria de olho nessa ferramenta, que ela tem um bom potencial. Pessoal, um detalhe muito importante. Até fiz um corte aqui pra falar pra vocês. Na hora da exportação, principalmente de áudio, sozinho, que você for fazer o download, que eu vou fazer aqui agora, do áudio que eu demonstrei, ele tá vindo na extensão WAV, tá? Não tá vindo em MP3, nada do gênero. Aí, depois, eu vou deixar algo... Se vocês quiserem, eu deixo o link pra converter pra MP3, ou qualquer coisa assim. Deixa no comentário aí, que eu coloco, tá bom? Não tem problema nenhum, tá? Dá pra fazer. Mas, a exportação, ele veio aqui. Ó, do vídeo, do download do vídeo aqui também, ó. Do vídeo remixado, né? Digamos assim, que eu fiz na música do Avit. Eu vou colocar alguns detalhes aqui, só pra mostrar pra vocês. Você vai clicar no botão download, tem aqui os extensos atrás. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui, eu quero o vídeo completo. Opa. Tá puxando, puxou. Ele também, ó. Veio no WB da WebMEI, tá ligado? Então, assim, se você baixar só por baixar, você não vai conseguir ver. Eu vou deixar um link que faz a conversão desse tipo de arquivo, pra você converter pro MP4, no caso do vídeo, e pro MP3, no caso do áudio, tá bom? Sozinho. Esse é um detalhe importante que eu esqueci de falar e tô reforçando aqui com vocês. Tchau. In the land of the free, E pra finalizar o vídeo de hoje, fica a pergunta de sempre. Você gostou do vídeo? O conteúdo fez sentido pra você? Você gostou do Overduck AI? Se você gostou, te peço o like, mais uma vez que o like é bem importante aqui para nós. E toca essa sineta aqui embaixo pra você se inscrever no canal e receber as notificações, tá bom? Temos vídeos novos de segunda e sexta-feira. Mas nesse período agora de Natal, tá saindo os vídeos às quartas, por causa do Natal e Ano Novo caindo na segunda. Não vou fazer vídeo de dia de Ano Novo, tá bom? Sendo bem sincero. Mas, de qualquer maneira, estarão ali todas as possibilidades pra você com muitas dicas legais, tá? Fora isso, vou deixar claro que os links de tudo que foi estado são na descrição, inclusive os links pra converter os vídeos, né? Naquela extensão que eu mostrei agora pra vocês aí, vão estar na descrição do Converture, o nome da plataforma, que é pro Overduck poder... Você pegar os arquivos do Overduck, poder utilizar, caso você queira, né? E, além de tudo isso, os links das nossas mídias sociais também estão lá. Se vocês puderem seguir a gente, Instagram, TikTok, Facebook, etc. Agradeço muito de coração, fechado? E também deixa seu comentário, se você gostou, se você não gostou, se fez sentido, se você não fez. Se essa versão embrionária ficou muito ruim, você acha que tem muito pra melhorar? Eu acho que tem muito pra melhorar. Mas tem um bom potencial, por isso que eu vou continuar ficando meio que de olho, tá? Mas aí deixa sua opinião, que eu vou responder vocês com o maior prazer. fechado? Então, mais uma vez, agradeço quem ficou até o final do vídeo. Beijos e fui! Valeu!